O que te faz perder um tempão procurando ou anunciando um produto na OLX? Você pode dizer que todo mundo anuncia lá ou que busca vender, afinal de contas todos buscam isso, não é verdade? Mas daí eu te pergunto, você sabe realmente o que está fazendo? Se você tem uma loja física ou simplesmente quer vender alguma coisa que está parada em casa sem uso ou ainda quer comprar alguma coisa mais barata e economizar um dinheiro acho que eu posso te ajudar Eu estou aqui te falando tudo isso porque sei como as pessoas funcionam e principalmente porque sei como elas funcionam lá dentro da OLX e essa informação vai ser muito proveitosa para você A grande maioria das pessoas realmente não sabe anunciar nem vender muito menos colocar preço nas suas coisas e agora eu vou te contar como funciona essa mecânica mas antes eu preciso te contar como cheguei até aqui Eu sempre gostei muito de música, eu sou músico, toco guitarra e gaita de boca inclusive já toquei com banda e tudo mais Alguns anos atrás eu resolvi colocar o meu amplificador à venda já que estava parado em casa porque usava pouco, não tinha mais tempo para música Essa foi minha primeira experiência com a OLX Diga-se de passagem que foi uma experiência horrível Depois de anunciar, na época anunciei por 1.500 reais Eu recebi uma verdadeira enxurrada de mensagens no chat do OLX No começo fiquei feliz, mas ao abrir cada uma das mensagens começava a me decepcionar mais e mais Porque 95% das pessoas queriam trocar meu amplificador por alguma outra tralha Eu queria grana pois estava precisando muito Os outros 5% faziam propostas mais do que indecentes Um chegou a dizer que pagava 500 reais pelo amplificador na maior cara de pau mesmo sabendo que ele valia mais de 2 mil reais naquela época Comecei a me frustrar cada vez mais Sentia que nunca iria conseguir vender Cheguei a baixar o preço para mil reais na esperança de vender mais rápido Outra ilusão Apenas propostas de rolo e brick Só queriam trocar Pronto Isso fez com que eu percebesse que o OLX era na verdade uma grande furada Que só servia para trocas porque ninguém tinha dinheiro para comprar o que fosse E na verdade nada mais era do que um grande brechó online Essa nova mentalidade fez com que eu aceitasse a primeira proposta que aparecesse Acabei trocando meu amplificador por um pedalboard Uma maleta cheia de pedais para guitarristas O valor até fechava Mas eu realmente não sabia o que fazer com aquilo Eu não estava feliz com a troca Em resumo, aquilo ficou parado comigo e acabaram virando enfeite de mesa Eu até tenho isso filmado em alguns dos meus vídeos no YouTube Dá uma olhada aí Esse sou eu Pronto Acabei esquecendo tudo isso Mas a minha percepção do OLX já estava marcada em minha mente Um lugar horrível para vender Só querem trocar Querem fazer rolo Fazer brick Fazer brick Algum tempo depois comecei a trabalhar como empreendedor digital E mergulhei no mundo do marketing, publicidade e vendas E a OLX lá com minhas percepções Mas até aí nada de novo Me certifiquei em YouTube E com meu canal ajudava as pessoas a criar e posicionar seus vídeos em suas estratégias de marketing Certo dia meu notebook começou a aquecer demais e eu percebi que estava na hora de trocá-lo por outro computador Eu precisava e queria um computador desktop Então lá fui eu para o OLX Fazer uma busca meio que por cima e dar uma analisada no que tinha por lá Encontrei um PC gamer mais ou menos no mesmo valor do meu notebook Fiz uma proposta Expliquei as reais condições do meu computador e feito O cara aceitou Fiquei muito feliz com a mudança Afinal de contas depois de uns 4 anos com aquele notebook já estava mais do que na hora de mudar os ares Quando o rapaz chegou aqui em casa e me trouxe o computador Apesar de ter feito uma boa troca Eu percebi que tinha enfiado a carroça na frente dos bois Junto com meu notebook foram-se a webcam, o microfone e os alto-falantes Que estavam embutidos nele Aqui comigo agora só tinha um gabinete com uma placa-mã e uma placa de vídeo Além do processador O que eu faria? Estava sem as caixas de som nem webcam e microfone Tinha apenas um monitor velho Eu sei Pode me chamar de burro Eu precisava resolver meu problema Ter um computador completo Como iria fazer meus vídeos dessa maneira? Começava a minha corrida contra o tempo Precisava vender coisas e vender rapidamente Mergulhei de cabeça na OLX avaliando os meus concorrentes de pedais para guitarra Afinal de contas tinha uma maleta cheia deles, lembra? E de mais nada me serviam Nesse momento mais lúcido, digamos assim Com toda a minha experiência em marketing e vendas Foi que percebi que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo Não sabiam anunciar direito Não sabiam elaborar uma descrição convincente Nem um título que chamasse a atenção dos visitantes Muito menos colocar umas fotos boas e decentes Eu acabava de descobrir um mundo rico de oportunidades à minha frente Só precisava testar isso na prática Porque se minhas suposições estivessem certas Poderia começar a fazer negócios recorrentemente e fazer um bom dinheiro com isso Coloquei simplesmente tudo o que tinha aprendido na prática Porém em um ambiente diferente A OLX e... BOOM! Em 5 dias já estava com a webcam Um microfone e minhas caixas de som Esperei mais 2 dias e... BOOM! De novo! Consegui um monitor LED de 23 polegadas Em apenas 7 dias recuperei tudo e não gastei nada Eu estava com uma nova fórmula de negócio nas mãos Na verdade eu já sabia de tudo isso Eu só não tinha percebido que as pessoas não usam nada disso na OLX Elas não conhecem ainda Tenho certeza que se você começar a aplicar as técnicas de marketing e negociação em seus anúncios Apenas uma que seja das 10 que aprendi, apliquei e ensino no treinamento Você será capaz de vender qualquer coisa em pouco tempo Se você é comprador poderá encontrar pessoas que estão desesperadas por dinheiro E fazer com que qualquer oferta seja aceita Já imaginou? Então imagine um monitor que vale R$ 500 anunciado a R$ 400 Mas que você oferta R$ 200 e fecha negócio Foi isso que aconteceu comigo Apenas porque encontrei algumas pessoas desesperadas por dinheiro E essa é apenas uma das técnicas que eu quero te ensinar Agora imagine vender esse mesmo monitor por R$ 500 logo em seguida Com técnicas de otimização e negociação Isso foi só um exemplo Você pode começar a comprar o que quiser a preço de banana e revender triplicando seu dinheiro Como falei antes, tenho certeza que se você começar a aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia Você já começará a ter muitos resultados Você conseguirá ter mais clientes, por exemplo Se você tem uma loja, poderá vender sempre com os melhores preços E me arrisco a dizer Poderá escolher o preço que deseja pagar ou vender pelos produtos Basta encontrar as pessoas certas Seguindo o passo a passo que eu ensino nesse treinamento E principalmente Poderá vender em tempo recorde Apenas seguindo minhas técnicas que denominei Otimizar, negociar e lucrar Essas duas estratégias que te contei agora foram as responsáveis Para que eu conseguisse meus equipamentos que faltavam para ter meu computador completo E para provar que tudo isso que estou falando deu, dá e dará certo É que montei um treinamento ensinando passo a passo todas as técnicas e estratégias que utilizo em minhas negociações Um curso completamente dinâmico, focado em OLX Onde eu terminava uma aula e literalmente não sabia o que aconteceria na próxima Mas ao longo do tempo, aplicando as melhores práticas, deu tudo certo Movimentei R$2.600 em menos de dois meses de curso E eu estou muito comprometido para que você aprenda tudo isso junto comigo Esse treinamento é para você se qualificar no mundo dos negócios Será um verdadeiro profissional Mesmo que Já tenha uma loja e venda produtos físicos Queira expandir suas economias Simplesmente queira vender suas coisas rapidamente Queira comprar produtos a preço de banana Ou mesmo se você acha que já viu e já fez de tudo nesse ramo E você também precisa saber o que esse treinamento não é Ele não é um encontro, palestra ou simples videoaulas que só ficam na teoria Vou te mostrar tudo com exemplos práticos e reais Todas as minhas negociações e formas de ganho Não é um curso que tem por objetivo ganhar o seu dinheiro apenas Essa metodologia vai realmente transformar a sua vida através dessa visão de negócios Não tem como não sair transformado Também não é uma pílula mágica que vai te transformar do dia para a noite uma pessoa rica Isso não existe Estamos falando de trabalho e corpo em campo Veja, eu preciso ser muito sincero com você Esse treinamento está embasado nas pessoas que mantêm anúncios dentro do LX Mas se você mora em um lugar afastado, no interior do interior Com pouquíssimos habitantes e não há anúncios no LX em sua cidade Esse treinamento não é pra você Esse treinamento é pra quem quer aprimorar suas técnicas de negócio dentro do LX E consequentemente transformar suas vidas Ganhando dinheiro extra e fazendo cada vez mais negócios lucrativos Você vai ganhar o tato dos grandes nomes de negócio Vai vencer a ansiedade e vai ter o preparo psicológico adequado para sempre sair ganhando e lucrando E não é só isso Eu vou te mostrar e te provar que você tem dinheiro em casa o suficiente para começar a investir em produtos e revendê-los já saindo com lucro logo de cara Mesmo se você não tiver nada em casa para fazer um dinheiro extra, o que eu duvido Porque vou te mostrar o que fazer para conseguir Eu vou te mostrar uma outra maneira de conseguir dinheiro sem produtos físicos Que é aplicando todas essas estratégias para vender produtos digitais Como livros em PDF, treinamentos online como esse que estou te oferecendo, softwares e muito mais Eu pensei em tudo para que você possa aplicar esses conhecimentos o mais rápido possível E atenção, como bônus você ainda terá acesso exclusivo ao treinamento neurovendedor Com técnicas de negócio e persuasão do meu amigo Jeffrey Coach Especialista em programação neurolinguística, a conhecida PNL Onde ele mostra técnicas de gatilhos mentais para você usar em suas negociações E evidentemente aumentar significativamente seus êxitos nas conversas Fechando muito mais negócios E ainda tem mais bônus O curso OLX para afiliados de minha autoria Onde vou te ensinar a vender sem sair de casa, com produtos digitais Você vai aprender a escolher os melhores produtos Bem como as melhores técnicas para não perder nenhuma comissão E é claro, vender rápido Acho até que já falei isso, mas é que eu me empolgo demais E na verdade, eu sei que só pelo fato de você estar assistindo até aqui Já significa que você não é como a maioria das pessoas Que desiste fácil Que tem pressa em anunciar e anuncia de qualquer maneira E que aceita qualquer negócio que ofereçam, mesmo sabendo que irão perder um pouco A partir de hoje você não perde mais no jogo dos negócios Na pior das hipóteses você empata o jogo Mas perder jamais Parando por aqui já estava bom, não é verdade? Mas eu ainda quero te oferecer uma forma para te ajudar no seu dia a dia Por isso você vai ter acesso ao meu grupo no WhatsApp Lá nós vamos compartilhar nossas batalhas e eu sempre vou vir com novidades Além, é claro, do nosso grupo secreto no Facebook E tem o mesmo intuito Mas você sabe né, no Whats a coisa é mais rápida e dinâmica Mas preste atenção novamente O grupo do Whats tem um limite máximo de 256 pessoas Então corra para reservar seu lugar nesse grupo Uma vez com todos os participantes incluídos Você terá que entrar em uma fila de espera por ordem de chegada E agora você deve estar se perguntando Meu Deus, quanto tudo isso vai me custar? A realidade é que fazer um treinamento que te possibilita tirar vantagem sobre qualquer negociação Pois você saberá como funciona a mente humana E consequentemente reverterá qualquer investimento em pouquíssimo tempo Fazendo vendas diárias, criando anúncios matadores Que vendem, convencem e enchem os olhos de qualquer pessoa Tudo isso sem informações soltas De modo que todas elas estão organizadas e estruturadas para você obter lucro Em qualquer outro lugar do mundo isso não valeria menos que R$2.500, no mínimo Mas se você tivesse que investir R$1.000 para ter acesso a tudo isso Já seria um investimento justo Porém eu sei que a maioria das pessoas não podem pagar R$1.000 nesse treinamento Apesar de ser transformador Por isso não vou restringir o seu acesso pelo preço Esse treinamento será mais barato do que você imagina Você não vai pagar R$2.500, muito menos R$1.000 Para ter acesso a essa plataforma com todas as aulas e todos esses incríveis bônus Você pagará apenas 12 vezes de R$28,94 Isso mesmo, e ainda vou assumir todos os riscos dessa transação Para você realmente ficar tranquilo e adquirir sem medo Adquirindo agora você tem minha garantia incondicional de 30 dias Se não ficar satisfeito com o material ou se não gostou da cor da área de membros É só me enviar um e-mail que devolva o 100% do seu investimento Sem nenhum questionamento, sem enrolação E a gente pode ainda continuar sendo amigos Faço isso porque realmente quero muito te ajudar a ter lucro Vender mais e melhor Saber como comprar e saber como negociar E é claro, porque confio no meu trabalho Então se você não se sentir absolutamente satisfeito com esse treinamento É porque eu não mereço seu dinheiro E nesse caso, por favor, peça sua garantia A responsabilidade e a escolha a partir de agora são suas Adquira agora seu acesso Você não tem risco nenhum E já poderá acessar todo o material imediatamente Veja como é fácil Depois de clicar no botão Conheça o treinamento Você verá essa tela E aqui é só completar seus dados pessoais Começando por informar o seu nome E abaixo, informe o seu e-mail Cuide para informar o e-mail corretamente Porque os dados de acesso ao seu curso Serão enviados para este e-mail que você informar aqui Após isso, é só clicar em Próximo passo Agora você vai escolher a forma de pagamento Que poderá ser cartão de crédito, boleto ou ainda o Paypal Depois de informar os dados, clique em Comprar Agora Viu como é fácil? Portanto, agora é a hora de você fazer a sua escolha Então, escolha ser uma pessoa de negócios altamente vitoriosa e de sucesso Mas atenção, eu preciso te lembrar Você tem apenas 72 horas para escolher Porque teremos que fechar essa turma para poder dar toda a atenção aos alunos Além de que o grupo no Artes tem um limite máximo de 256 participantes, ok? Eu espero sinceramente te ver lá na área de membros do treinamento Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!